O aeroporto de Miami Aqui é para as crianças brincar até o voo Enquanto as mães fazem o check-in As crianças ficam aqui brincando O aeroporto de Miami Ambiente agradável, bem pedagógico As crianças brincar Ao aeroporto 5 horas da manhã e eu estou aqui esperando o voo Parei para a bosta Os americanos são bem organizados Para as crianças conhecer as primeiras aeronaves Aqui são os voos que estão ao vivo A gente vai online aqui para as crianças ver O aeroporto de Miami O aeroporto de Miami Aqui no aeroporto de Miami Tem algumas lojas Meu voo já está chegando Vem para a bosta agora Deus nos abençoe Eu e toda a população O aeroporto de Miami Cam wanton Obrigado.